E aí, tudo bem? Bruno Córdova falando, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como mudar a foto do Gmail. Estamos aqui no Google, você vai vir aqui no cantinho, clicar em cima da fotinha aqui. Se o teu tiver sem foto, mesma coisa, você vai vir aqui. Você vai clicar aqui em cima dessa camerazinha. Aqui, você pode escolher apertar nesse botão aqui, selecionar uma foto, ou você pode arrastar uma foto aqui para cima, beleza? Se a causa você já tiver colocado outras fotos aqui e você queira mudar ela, é só substituir, você vai vir aqui em suas fotos. Elas vão estar todas carregadas aqui, beleza? Como eu estava usando esse aqui, então ela está carregada aqui, beleza? Então a gente vai vir aqui fazer o upload. Então eu vou optar por arrastar uma foto aqui para cima. Já tenho algumas aqui, vou selecionar essa daqui. E vou arrastá-la aqui para cima. Aí é só você esperar carregar. Você ajusta aqui conforme você queira, né? Beleza? E você vai colocar aqui, definir como foto do perfil. Clicar, né? Beleza? Então a sua foto do seu e-mail Gmail está mudada, beleza? Agora eu vou mostrar como fazer isso pelo celular. Também é muito fácil. Agora eu vou te mostrar como mudar a foto de perfil do seu e-mail Gmail pelo celular, tá? Você vai vir aqui no seu aplicativo do Gmail, ou Gmail como preferir, tá? E daí você vai clicar aqui em cima dessa fotinha aqui, ó. Em cima. Clica aqui. Aí ele vai aparecer a camerazinha do lado ali da foto. A mesma coisa do que o computador, né? Você clica ali. Aí você vem em mudar, tá? Caso você queira remover, deixar sem nenhuma foto, é só clicar em remover, beleza? Vai ficar sem nada de foto. Se a gente quer mudar, a gente vai clicar em mudar. Aí aqui você vai selecionar a foto que você quer colocar, né? Por exemplo. Vou dar só um exemplo. Eu vou colocar essa daqui mesmo, tá? E vou clicar aqui, ó. Salvar como foto do perfil, beleza? Embaixo. Beleza? A foto do perfil será atualizada em breve. Você clica em OK. E a sua foto está atualizada, beleza? Agora vamos sair daqui e vamos ver ali, ó. Viu? Em cima. Já está ali a foto. Tá ok? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma aí, deixa um like para me ajudar, tá? Se inscreva no canal se a causa não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!